Olá pessoal seja muito bem-vindo ao canal A7X Imports e hoje estou trazendo para vocês aqui uma novidade né que é o Ono Magic Book X14 2024 esse notebook tem pouco mais de um mês lançado consegui ele um preço muito bom e estou trazendo aqui para vocês sempre eu tenho novidade no canal porém eu foco mais smartphone, fone de ouvido, caixinha que foi os produtos que eu trouxe desde o início mas vou trazer aqui um box rapidão para mostrar para vocês pode ser que tenha alguém que interessa um notebook desse e quem é amante de tecnologia acho que sempre fica interagindo com novos conteúdos então esse notebook aqui é a versão como se fosse remasterizada né da Huawei hoje Huawei e Ono vamos dizer assim que estão separadas mas olha só para vocês verem esse aqui é o que eu tenho que já tem mais de três anos quatro anos para ser mais exato notebook muito bom me ajudou muito na faculdade até hoje ele é muito bom tem nada a desejar bateria dura bem fininho e dá um processador da linha Ryzen que eu vou estar explicando mais para frente esse aqui da linha 5000 porém com a determinação U que é um um pouco mais fraco mas roda tudo então vou deixar aqui de lado para poder sempre estar fazendo analogia aqui explicando para vocês que eu tenho um pouco de autoridade para falar desse notebook porque eu já uso ele já tem mais de cinco anos nessa linha Mate Matebook eu já tinha pegado a versão anterior e agora pegando a versão Ono que vocês vão surpreender a caixa desse tamanho é uma caixa bem grande né porque vem bem confortável aqui para ele não acontecer nenhum acidente ele já vem com Windows ativado tudo certo e vou adiantar aqui um box pessoal a mesa é grande aqui mas por conta da caixa e de onde é que eu coloco a posição de filmar aqui fica meio chato aqui mas acho que dá para vocês verem aqui na caixa ele vem o carregador padrão de 100 watts igual vem nos Ono Mesh que nos Ono 200, Ono 200 Pro de alta qualidade qualidade ele é de 100 watts mas carrega 66 e o cabinho como sempre né aqui é tipo C o cabo tipo C nas duas pontas da ONo a qualidade é a mesma coisa do Huawei pessoal aqui vocês podem ver tudo certinho não vou nem abrir tá aqui e aqui o notebook notebook vem bem embalado vou tirar aqui essa caixa deixa os manuais que tem aqui só para mostrar mesmo e tirar essa papelada daqui ele é na versão silva que eu achei bem bonito como é que ele vem aqui bem bonitinho o design boa vinda e as versões que tem a versão x a versão ring a versão multi magic guard e a de 13 polegadas esse aqui é de 14 12 polegadas pesa um quilo e quatrocentos bem levinho bem leve mesmo como é que ele vê bem alcochoado pessoal muito bonito só tô fazendo um box novamente aqui para você já abri ele para configurar porque ele vem todo chinês quem não tem um alto um muita é que não tem muito assim como é que eu vou dizer quem é bem leigo todo mundo mesmo para mexer nele no início aí vai ser dor de cabeça então é simples mas tem dor de cabeça que tem as pessoas não vai ter paciência de configurar mas explicando aqui por aqui vocês vão ver que é bem simples pegar o outro aqui para vocês verem esse aqui é o Magic Book para vocês verem o tamanho pessoal olha só ele ainda é mais fino e a tela é maior aqui vou deixar a mesma dimensão vocês podem ver eu colocando dessa forma que ele é menor pessoal olha o espaçamento que fica aqui a quantidade que passa vou puxar para cá para vocês verem desse lado aqui ó ele passa passa ali mais ou menos um centímetro e meio menor do que essa versão que eu tenho e a tela dele para frente é maior ele parece ser um pouquinho mais larga não vou se lembrar de cabeça as dimensões é mas dá para vocês verem aqui as configurações vou deixar aquele ligado para ele sempre está comparando um com o outro né e vou falar aqui desse notebook aqui então pessoal o vídeo vai ficar um pouco longo porque tem que explicar infelizmente não é um vídeo simples de fazer como um celular mas só para explicar para vocês ele é todo de metal gostei bastante é os materiais da ONU Huawei são de alta qualidade eu usei esse notebook na faculdade na de programação um dívidor de cabeça rodava todos os programas de da parte de TI né e programação a visual code Android Android Studio tudo sem dor de cabeça então perfeito CoreDRAW não tem estresse ele é a versão 16502 12 SSD padrão M2 já o processador dele é o Ryzen 5 porém na versão 7000 que é o 7640HS já vem com padrão de memória DDR5 pessoal esse processador é absurdo galera vem essa proteção Zinho aqui obviamente para não sujar o teclado não ficar arranhando com a tampa aqui ele é muito rápido rápido para ligar a bateria dele dura em torno de 13 a 15 horas fora da tomada já fiz os testes o peso dele é em torno de um quilo e quatrocentos bem levinho como é que ele é bem construído nessa cor silver e aqui tá o detalhe aqui né que é o processador do Ryzen da linha 7000 mais específico 7640HS de 12 núcleos pessoal a digital aqui é muito rápida ele liga bem rápido mesmo vocês podem ver aí a tela as duas telas vou colocar lado a lado aqui para vocês verem com a qualidade que é o mesmo papel de parede aqui até porque tá sujo né a gente vai usando o antes o mês que o seu notebook mas esse aqui você já deu para ver aí a tela é muito boa o teclado pessoal esse aqui é a versão europeia essa aqui é a versão chinesa que que acontece eu gostei mais do teclado da versão chinesa você cedilha a parte que do teclado dele é um pouco mais alto não parece ser bem assim não que esse aqui seja simples esse aqui é bem minimalista porém esse aqui tem uma um pouco mais de 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 salto as técnicas então é mais confortável para digitar a parte aqui mesmo de acessar a luminosidade vou desligar a luz aqui para vocês verem como que fica o teclado né retro iluminado vocês podem ver aqui como que fica vou colocar os dois né a parte do teclado retro iluminado ele fica bem mais forte do que essa versão que podem ver muito bom mesmo deixar mais assim para vocês verem olha que qualidade pessoal muito bom mesmo é bem mais ó mano luz na frente né porque a nova geração acender a luz aqui novamente é então obviamente ia ser bem melhor então é bem tranquilo essa questão ele vai vir todo em chinês pessoal para vocês acessar no início aí é simples e não é simples que que acontece vocês vão pegar um pendrive obviamente botável coloca o windows nele no início vocês vão ter que iniciar entrar na bios dele é colocar o windows em português né quando vocês colocar o windows e tentar puxar a ativação ele já puxa automático única coisa que eu deixo a ressalva é vocês baixar o drive de de rede da placa de rede porque vocês podem demorar um pouco de achar no site oficial da ONU não tem vou deixar o link na descrição do site que eu achei todos os drives tranquilo aí depois que vocês é colocar tiver dificuldade também pode ter um adaptador de rede wi-fi pode colocar que é simples só entrar lá puxar né no drive bust que vocês vão procurar baixo drive bust que vai vir todos os drives não vem pessoal um notebook bem novo recente não vai ter todos os drives fácil de achar mas foi bem simples a instalação é gostei bastante ele é 13 milímetros então construção toda metal como eu falei o carregador dele carrega ali em torno de 65 watts carrega bem rápido essa esse processador da linha rise da linha 7000 é de 490 não melhora muito a eficiência energética eu poderia ter comprado um core sim ou um core 7 eu preferiria esse aqui porque eu já tinha trabalhado na área o meu minha questão é multitarefa e bateria esse aqui é um dos melhores que tem esse aqui já me atende até hoje eu peguei mesmo porque foi uma oportunidade de boa e tem uma tecnologia boa nele que seria o áudio dynamic da cunha da homo esse meu aqui eu não vou me recordar mas é ele tem é o som da se não me engano é da cardon que é da jbl esse aqui o som é muito bom eu não tinha baixado os drive de de vídeo de áudio nele eu tinha achado o som estranho mas depois eu coloquei o som nele aqui pessoal baixei o drive de som o som é muito bom muito bom mesmo para vocês verem como é que não tem como a gente fazer uma análise antes de testar tudo é que tá tudo em português o windows tudo ativado office vocês podem ver vou encostar aqui ó podem ver tá tudo tranquilo a questão de de osse é tudo em português de vocês sem estresse nenhum pessoal é bem simples quem tá querendo comprar um notebook desse quiser entrar em contato comigo também tá vindo algumas unidades a mais chegando né aí pode entrar em contato comigo mas o notebook é muito bom não tem dor de cabeça eu já posso mandar tudo configuradozinho para pessoa vale a pena investir bateria dura muito e é isso aí galera vou mostrar aqui só para vocês umas música que música sem direitos autorais né para você ver como que seria alto como é alto e como é bom a qualidade do som desse notebook pessoal vocês verem aqui e aí 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 e aí